Nova Fátima está localizado no território da Bacia do Jacuípe. Aqui moram cerca de 9 mil pessoas. Não é um município grande, a área territorial é de pouco mais 370 km². Uma curiosidade deste lugar é a feira livre que acontece sempre aos domingos. Emancipado há 22 anos, tem sua festa principal no mesmo período do aniversário, sempre próximo do 13 de junho. Outra grande festa na cidade acontece neste bar no mês de fevereiro. É o famoso bar Casa Velha, onde as pessoas têm muitas histórias para contar. Nova Fátima nasceu aqui, então a gente tem que continuar levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil, para a Bahia, isso é fundamental e importância. Como é que surgiu a casa? Foi a primeira casa comercial. Daí surgiu a construção das BR, da rodovia. Quem vem aqui pode ver através dessas fotografias o que aconteceu nos últimos 13 anos da lavagem. Um evento que reúne os foliões ressaqueados do carnaval e muitos jovens da região. A lavagem quando começou tinha 150 foliões, 100 foliões talvez. E hoje a gente tem mais de 10 mil foliões participando dessa lavagem porque tem essa ideia de pertencimento. As pessoas gostam disso. Porque Casa Velha é essa história que traz para a gente. Eu acho que o IFAM deveria buscar transformar isso aqui num patrimônio histórico. O histórico bar de mais de 60 anos é a dica para quem visita Nova Fátima em qualquer época do ano. Aliás, em qualquer dia também. Música 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 Obrigado.